Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos ao Street Fighter V. Faz tempo galera que eu queria trazer para vocês antes do jogo sair, mas eu sempre tive problemas na gravação por causa do jogo mesmo, que ele não tem compatibilidade com os softwares de gravação, então só hoje que eu consegui resolver e vamos que vamos né galera, eu vou tentar trazer o modo história inteiro para vocês e depois a gente entra em algumas partidas de ranking, partidas casuais e talvez farei algumas live stream e os live streams. E se você gosta também, não se esqueça de deixar seu like aí para apoiar essa nova série. Bora lá, Street Fighter V com o Rio. Eu coloquei as vozes em japonês porque eu prefiro assim, eu sou mais... Eu gosto dos animes assim, quando não são dublados em português, eu prefiro quando é voz, a voz é em japonês. Bora lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é muito bom. Mas eu vou pedir para você. Você vai com você. Eu quero provar o seu poder. O que é isso? Ah, o que é? Eu estava falando que você vai com você, mas... O que é isso? O que é isso? Né? Rescido! Né? Rescido! 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 Hadooku! Escapou a Ed, Sinto Hadooku! Vão embora! Hadooku! 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 Nossa, o jogo é muito lindo, galera! O Street Fighter mais lindo que eu já vi na minha vida! Parabéns, Capcom, hein? Parabéns! Lembrando, galera, que a versão final sai só em junho, né? Agora... Esses desenhos que a gente está assistindo Vai virar tudo cutscene depois Hadooku! 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 Esses desenhos! Mas eu acho que foi ajudado! Eu me lembro de entender! Eu sou o seu poder! Obrigado! Eu também! Então! Eu sou o seu poder! Você vai o seu poder! Eu também... Eu não deveria saber mais o seu poder! Hum... Então... Você vai conhecer o seu poder! Você tem que me preocupar, né? Sim! Brasil! Esse mudou a história, galera! Tem a... Vocês viram que... Do rio tem quatro partes, né? Tem umas delas que vão se cruzar com o Ken, com... Tem um... 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 Shoryuken! Ouah! Omae o sagasite ito? Uh, Sotsi no Hadouga Ito, Haazereta chika Yavari tagai ni hikare au to you con Watashi totatakai Watashi wa shiira nakere banander Konochikara no atzuka ikato Oh, yeah Nossa, por que que tu jogou o Sinco Hadouken, cara? Nossa, nossa senhora, vou quebrar tudo aqui, Soryuken, Soryuken, calma ai, chute o desafio, Soryuken, destruiu tudo, cara, esse jogo é muito bonito, galera O que você disse, é um pouco diferente do que você ouvir, Soryuken, calma ai, chute o que você quer fazer, Soryuken, calma ai, chute o que você quer, Soryuken, calma ai, chute o que você quer Acabou, hein Bom, esse aqui foi a história do Ryu, próxima vai ser Ken E assim vai, um atrás do outro Até a gente conseguir Cadê o novo personagem Não chegou ainda É, aqui os personagens vão saindo aos poucos Galera, no, como tipo Uma deles, sem mais deles, se gratuita Fang Nekali Profecia antiga Não conheço esse cara não Beleza, galera, fica por aqui Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, adicionar as favoritas Deixar um comentário, a gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou, abraço e seja feliz Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho